O Ricardinho movimenta lá para o lado esquerdo com o Kleber Vai passando o Ricardinho pedindo grande toque ali para o Kleber Por baixo o Rosinei foi eficiente Aí o Roger, preso na marcação, conseguiu ganhar Gustavo Ney adiantou demais a bola, Paulo César tomou Fabinho, de novo Paulo César Bola para dentro com o Giovani Vem passando o Claudio, grande bola para ele, vai pintar o gol Gol do Santos Claudio Não adianta ficar marcando o tempo todo Bastou um segundo para o Giovani ter liberdade Um toque preciso, milimétrico O Claudio saiu na frente, olha só o toque do Giovani Aquele toque de milhar E aí o Claudio com o lado de fora do pé Bateu lá do outro lado para abrir o placar da marca de 11 minutos Santos 1x0, Maurício Noriaga Por isso que eu falo, Milton, que o Giovani não pode ser atacante Ele tem que jogar ali naquele setor do gramado Tem um toque maravilhoso E enxerga bem demais o jogo E o Claudio bateu com muita felicidade também Bateu com o peito do pé Com o efeito, tirando do Fabio Costa O Santos começava melhor E vai fazendo 1x0 aí porque começou muito melhor o jogo O torcedor do Santos vai fazendo a festa aqui na Vila Belmiro Não perca neste domingo River Plate Boca Juniors Campeonato Argentino Domingo 10 da noite no Sport TV 2 Que clássico, hein? River e Boca Domingo 10 da noite, Sport TV 2 Aí o Coelho Prontinho ali para a cobrança Partiu para a bola, lá vem alta, lá na segunda trave Desvio Gol do Corinthians Betão, o zagueiro Cruzamento milimétrico do Coelho O Betão subiu lá no meio dos zagueiros Praticamente sem ninguém com ele Cabeceou no chão, bola para dentro do gol Na marca de 35 minutos O Corinthians empata o jogo Betão Está tudo igual, Mourinho 1x1 O que é um zagueiro estabanado, né? O Rogério fez uma falta desnecessária Como você disse, Milton Uma jogada morta pela esquerda Criou o lance perigoso de bola parada E perdeu na subida de cabeça Para o Betão, zagueiro do Corinthians Olha o Rogério ali, perdidão E o Betão fez É a falta desnecessária O zagueiro com pouco recurso O Santos vinha jogando melhor Por causa dessa falha individual Tomou o gol de empate Tanta tranquilidade Está tranquilo demais no jogo Fazendo bobagem uma atrás da outra Agora o juiz pega uma falta Em cima do Luciano Henrique Lá pela direita Favorecendo o time do Santos O Santos que agora tem pressa Estamos chegando já a 23 Caminhando para 24 Agora o Santos Quem vai ter a chance De jogar a bola na área Lá vem a cobrança do Paulo César Bola para dentro Dária subiu Não pegou No desvio Gol do Santos Luciano Henrique Na bola cruzada Na primeira bola O Rogério raspa Praticamente na bola Por trás dele O Luciano Henrique Desvia para marcar O segundo gol O Santos De novo na frente Com um a menos Santos 2 2 1 Para o Corinthians Maurício Noriega O Santos vai conseguindo Se recuperar da grande bobagem Que fez o Luizão Falha de marcação Dois dos três zagueiros Do Corinthians Foram por lá com um jogador Só E deixaram livre O Luciano Henrique Aqui na Vila Belmiro Ou como mandante Tem um jogo que o Santos fez Lá em São Caetano Mas era o mandante Olha o Coelho Olhou lá para dentro da área Sai o cruzamento Desvio do Rosiné E Saulo defendeu Era a sobra Gol Do Corinthians Nilmar Um lance impressionante O cruzamento do Coelho O Rosiné Mesmo sem ângulo Desviou para o gol Saulo ainda fez uma defesa Dificílima A bola tocou no travessão E no rebote O Nilmar chegou livre Para empatar 27 minutos Tudo igual de novo 2 a 2 Doniaga Jogo sensacional Né Milton E a falha aí Da defesa do Santos E a esperteza do Nilmar Uma grande defesa do Saulo Olha o Nilmar Como está ligado no lance E os zagueiros do Santos Não estavam tão ligados assim Aí a arrancada do Heleno Santos Vai embora Você vê a comemoração do Nilmar No gol de empate A bola foi mal passada para ele Do Gustavo Nery Lá pela esquerda Carlos Alberto ganhou A jogada vem para a área Batida na trave Olha o Bobô Tocou pelo meio O Nilmar A bola vai passando Vai chegar aqui na direita O Juiz está parando E marcando Pênalti Marcou Pênalti Do Zé Elias Pênalti Marcado Pênalti 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 Carceridade Pênalti O torcedor O torcedor O torcedor O torcedor O torcedor O torcedor E agnonicamente Aplaudi E depois grita Edilson 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 Enquanto isso Do outro lado O torcedor do Corinthians Não está nem aí Para o preço da brilhantina Está comemorando A virada do Corinthians Mais invasões Tem mais um torcedor Tem mais um torcedor ali Invadindo o campo Sendo contido ali Pela polícia militar O Giovanni Também está ali Tudo por causa De uma arbitragem Realmente muito ruim Do Kleber Wellington Mais torcedores Estão invadindo Lá por Da onde tem o túnel É isso Certamente vai causar Problema não é o Santos Exatamente ali atrás E vai invadir mais gente Milton Vai Não tem segurança O pessoal está entrando O time do Corinthians Passando O time do Corinthians Está indo embora Para o vestirado Está indo para o lado de cá Entrou um monte de gente Agora Um monte de gente Por cima do banco Do Santos Aqui olha Inclusive ameaçando A gente aqui Que está trabalhando Por cima do banco Do Santos Pulando gente O time do Corinthians Vai para o vestiário O Serginho Chulapa Está ali atrás Daquele gol Onde o torcedor Está invadindo Pedindo para o torcedor Ter calma Todos os jogadores Do Santos Protestam aqui Em cima do juiz O juiz O juiz está ali Já protegido Pela Polícia Militar Zé Elias diz A gente trabalha A semana inteira E vocês Vem fazer palhaçada Aqui Olha só Que dirigentes Do Santos Do Santos Certamente com balas E está sendo usada Para intimidar os torcedores Mas não são muitos Os homens da Polícia Militar Aqui atrás do gol Onde fica o vestiário Do Santos Milton Ficando mais calmos Pois não Pérez